Se esse vídeo chegou até você, é porque você vai receber muito dinheiro nas próximas 24 horas. Preste atenção, isso não se trata de um vídeo fake, isso não se trata de uma mentira, porque a fé não é mentira, a fé é verdade. A maior verdade que existe é a fé. Então se esse vídeo chegou para você agora, é porque em 24 horas vai desbloquear muito dinheiro na tua vida, isso mesmo. Vai desbloquear dinheiro que vai chegar nas tuas mãos na hora, vai desbloquear dinheiro que vai chegar posteriormente. O que importa é que em 24 horas a tua vida financeira nunca mais será a mesma. Vai começar a suceder acontecimentos milagrosos na tua vida financeira. Sabe por quê? Porque Deus está te escolhendo para prosperar. Para crescer economicamente falando. Então não rejeite esse vídeo, não despreze. Não despreze a oportunidade que Deus está te entregando agora. É muito grande. Eu chego a sentir a presença de Deus enquanto eu estou te falando. Eu chego a sentir a presença do Espírito de Deus aqui comigo, aqui no carro agora. Porque certamente eu estou falando com uma pessoa muito importante para Deus. Certamente eu estou falando com alguém que Deus escolheu, assim como um dia ele escolheu Davi. Ele escolheu você também. Você é uma pessoa segundo o coração de Deus. E que Deus pode confiar nas tuas mãos muitas riquezas e prosperidade. Porque sabe que você vai fazer bom uso. Porque você vai fazer um voto com ele. Tudo que entrar para você, você vai ser fiel a ele. E você vai ser fiel aos teus preceitos e comportamentos. De continuar sendo uma pessoa humilde. Uma pessoa verdadeira, honesta. Uma pessoa que pratica o que é justo. Então, certamente, em 24 horas, coisas fortíssimas na vida econômica vai acontecer. Vai acontecer. Pai, se eu estou diante de uma pessoa a qual é muito importante para o Senhor. E o Senhor escolheu para muitas prosperidades e riquezas. Então, meu Deus, comece a tocando de uma maneira milagrosa e poderosa nos pensamentos dessa pessoa. Para que nenhuma dúvida venha entrar nos seus pensamentos. Porque nós sabemos, meu Pai, que a coisa mais importante é a fé. Quando cremos, não tem como dar errado. E se essa pessoa crer, então já aconteceu. 24 horas já se passaram. E com certeza a bênção já chegou para ela. Eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. Eu gostei muito de falar com você, porque você assistiu o vídeo todo. Então já curte também e deixa teu nome nos comentários. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Amém.